Quando você pensa em um Shih Tzu, logo pensa em um cachorro fofo com um comportamento brincalhão. O nome Shih Tzu significa pequeno leão, mas não há nada de feroz nesse cachorro. Eles são calmos e amorosos. Na teoria, esta raça é descendente do cruzamento entre Pequines e Lhasa Apso. O primeiro cão dessa raça foi importado para a Inglaterra em 1930. Maury Murdoch e seu sobrinho Philip Price foram os primeiros a importar e criar Shih Tzu nos Estados Unidos. Haviam três clubes de Shih Tzu em 1960. A Associação Americana de Shih Tzu na Flórida. A Sociedade Shih Tzu do Texas e o Shih Tzu Club of America. Esta raça também é chamada de cão crisântemo que é um apelido dado a ele por causa da forma como seu cabelo cresce no rosto. Aparência O Shih Tzu tem um longo e sedoso pelo. A pelagem deles é linda, que pode ser de cor preta, preta e branca, cinza e branca, branca e vermelha, com mechas brancas, ou todo branco. A pelagem externa é longa e se parece com tranças transbordantes que fazem essa raça em miniatura parecer graciosa e fofa em demasia. Alguns deles têm o rosto um pouco mais longo, pernas um pouco mais longas e retas, e um corpo um pouco mais curto. Eles têm uma característica única, chamada mordida inferior. A mandíbula é ligeiramente mais larga que a parte superior, e os dentes superiores mordem dentro dos dentes inferiores em vez de fora, quando estão com a boca fechada. Tamanho Os Shih Tzu são classificados no grupo Toy na maioria dos países, com uma altura de 8 a 27,94 centímetros e peso de 7 a 9 quilogramas. Assim como a maioria das raças Toy, os Shih Tzu amadurecem rapidamente, atingindo tamanho adulto por volta dos 10 meses. Vida útil A vida útil do Shih Tzu é entre 10 a 16 anos. Esses cães têm uma expectativa de vida mais longa em comparação com outros cães de raça pura. O Shih Tzu vivo mais velho era o Smoke, que viveu por 23 anos. Pelagem O Shih Tzu tem uma dupla pelagem em comparação com outras raças peludas. Eles soltam pouco pelo. Quando eles deixam os cabelos longos, os pelos soltos não caem no chão ou nos móveis. Em vez disso, esses pelos se fecham no próprio cabelo. E saem quando for escovado o seu cabelo pelo seu dono. Os filhotes de Shih Tzu têm uma pelagem diferente da do Shih Tzu adulto. Em algum momento os filhotes começam a trocar sua pelagem jovem para crescer uma pelagem adulta. Este fato em particular leva a uma queda pesada de pelos como a de outros cães peludos. O pelo do Shih Tzu, devido à mudança sazonal, quando chega a primavera, se troca da pelagem de inverno por uma pelagem mais clara, da mesma forma que trocam durante o outono, para substituir a pelagem leve de verão por uma pelagem de inverno mais pesada. As fêmeas também perdem bastante pelagem quando estão grávidas. Tosa e escovação Esses cães adoráveis devem ser escovados a cada um ou dois dias, no máximo três dias. As unhas devem ser aparadas a cada seis meses, a fim de garantir a higiene adequada. O rosto e os olhos devem ser enxugados todos os dias para evitar infecções. As orelhas devem ser limpas frequentemente com a ajuda de uma solução auricular e devem permanecer no canal por algum tempo. Os exames dentários também são importantes para que os dentes permaneçam saudáveis. Temperamento Os chitesos são cães animados que gostam de cavar e latir frequentemente. Esta raça adora a companhia humana e adora fazer parte de uma família. São animais extremamente confiantes e não têm vergonha de expressar as suas emoções. Sentem-se confortáveis com estranhos e apresentam-se a pessoas desconhecidas. Quando eles envelhecem, seus níveis de excitação diminuem. Eles preferem espaços calmos. Eles podem ser um pouco temperamentais com espécies maiores, mas geralmente se dão bem com outros animais de estimação. Inteligência O chitizo é considerado um cão inteligente. De acordo com Stanley Koren, o chitizo ocupa o 70º lugar dentre os 138 cães mais inteligentes. Eles são aprendizes rápidos se treinados adequadamente. Um chitizo médio precisa de 80 repetições de um novo comando antes que eles entendam e reproduzam. Agilidade Os chitizo são animais altamente ágeis. Existem diversos jogos que são adequados para os chitizo se manterem ágeis. Por exemplo, cavar, frisbee, esconde-esconde. Os chitizo não gostam de ficar ociosos e eles sempre ficam correndo para se manterem ativos e saudáveis. Exercícios Os exercícios regulares desempenham um papel importante na saúde física e mental do cão. Um chitizo filhote de mais de seis meses precisa de pelo menos uma caminhada rápida de 20 minutos todos os dias. Já os adultos precisam de duas a três caminhadas de 20 a 30 minutos de duração várias vezes na semana. Outros exercícios podem ser adicionados à sua rotina para mantê-los saudáveis. O exercício ajuda a fortalecer o sistema circulatório e respiratório. Mantém as articulações flexíveis e os músculos tonificados, ajuda a melhorar o sono e a digestão. Os chitizo idosos são relativamente menos ativos e têm níveis de energia mais baixos. Mas precisam de uma quantidade suficiente de exercício para mantê-los saudáveis. Treinamento Os chitizo são facilmente treináveis com técnicas de treinamento positivo baseados em recompensas. O tom deve sempre ser mantido lúdico e positivo, pois eles são sensíveis ao tom que falamos. As sessões de treinamento devem ser consistentes e firmes. Sessões de reforço positivo ajudam a se relacionar com o chitizo. Por outro lado, ser duro não será bom para o relacionamento com ele. O treinamento deve começar com o básico, como ensinar seu filhote a andar na coleira. Depois ensinando a sentar, e também o treinando a ficar. Com a abordagem correta e paciência o chitizo acaba sendo um cachorro incrível. Perfeito para a família O chitizo é um animal de estimação maravilhoso para a família. Eles se dão bem com diferentes animais de estimação. Os chitizos se dão bem com casais sem filhos e com famílias com crianças. Eles têm uma natureza dócil que os torna um bom companheiro para as crianças. Vivem em apartamento O chitizo é uma excelente escolha para viver em apartamento. Devido ao seu tamanho e temperamento, são pequenos e não requerem muito espaço. Estes cães não se importam onde vivem, desde que estejam com os seus donos. Ansiedade de separação Os chitizos são propensos a ter ansiedade de separação. Eles mostram diferentes sinais de ansiedade, como choramingar, resmungar e etc. O chitizo ansioso manterá o rabo entre as pernas e a chatará, as orelhas apontando-as para a parte de trás da cabeça. Outros sintomas incluem latidos altos e também mastigar as coisas, como móveis. A ansiedade pode ser evitada ensinando o filhote a lidar com sua ausência, usando diferentes estratégias psicológicas. Como por exemplo, distraindo a mente dele, dando quebra-cabeça de cachorro e outros brinquedos que exigem o empenho dele. Isso tende a reduzir a ansiedade de separação. Problemas de saúde O chitizo é uma raça saudável, mas pode ter problemas de saúde assim como outros cães. Alguns problemas de saúde que o chitizo pode ter, são a ceratite, proptose ocular, atrofia progressiva da retina, displasia da anca e etc. A estrutura das orelhas do cão os torna propensos à infecção de ouvido, pois suas orelhas são caídas, o que a torna vulnerável a infecções bacterianas. Alguns dos sintomas de infecção de ouvido são odor ou pulos anormais. Eles também enfrentam hipotireoidismo, o que significa que a glândula tireoide não funciona adequadamente. Sintomas de hipotireoidismo em chitizo incluem fadiga extrema, perda de cabelo, apetite anormal, necessidade excessiva de urinar e ganho de peso. No entanto, com os devidos cuidados e atenção, seu chitizo pode ter vida longa, saudável e feliz. E aqui se encerra nosso vídeo de hoje. Se gostou do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal.